Olá, tudo bem? Que bom ver você por aqui, que bom que você está aqui conosco para saber dicas sobre saúde, bem-estar e naturopatia. A sua companhia é muito bem-vinda, muito obrigado pela sua companhia. Hoje eu quero continuar a nossa reflexão sobre a necessidade de nós termos o nosso corpo limpo e equilibrado para que ele possa ter uma saúde global melhor e o processo de homeostase funcionar de maneira adequada. O que seria esse processo de homeostase? Seria o processo pelo qual o organismo consegue se curar por si próprio. Na medida que nós temos um corpo limpo, um corpo equilibrado, com o pH adequado, em torno de 7%, isso é perfeitamente possível. Então eu quero hoje trazer a nossa mente, fazer que nós possamos compreender essa necessidade de termos o nosso corpo equilibrado. Então eu te convido a estar hoje comigo pensando um pouco nessa questão. E eu quero mais uma vez falar sobre os nossos amigos intestinos. Como os intestinos influenciam a nossa saúde? Será que ele realmente influencia a nossa saúde? Será que as doenças que podem ocorrer no organismo estão realmente relacionadas aos nossos intestinos? Eu te convido a ter essa reflexão comigo hoje. Mas antes de nós começarmos a falar sobre os intestinos, eu quero te pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o nosso sininho e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Fique à vontade para ver, para curtir, para compartilhar e para comentar os nossos vídeos. A sua presença é muito mais do que bem-vinda e eu espero que você esteja conosco sempre. Um abraço para vocês. Agora vamos continuar o nosso conteúdo sobre os intestinos. Antes de nós falarmos sobre a questão dos intestinos, eu quero começar falando sobre o sistema digestório. O sistema digestório é muito importante na saúde do nosso corpo, ele precisa estar em bom funcionamento. E quando ele está em bom funcionamento, ele consegue equilibrar o nosso organismo. Ele consegue digerir, ele consegue extrair os nutrientes, os sais minerais que são necessários aos nossos alimentos que nós consumimos. E é necessário também que o nosso corpo tenha boas bactérias. Essas boas bactérias, elas vão ajudar nesse processo de absorção dos nutrientes que nós usamos quando nos alimentamos. É importante também que nós tenhamos uma boa dieta. O que é uma boa dieta? É saber o que nós estamos fumando. É ter uma alimentação inteligente. A gente tem que se alimentar de coisas, de alimentos que vão realmente fortificar e fortalecer o nosso sistema imunológico. Vão fortalecer o nosso sistema, o nosso organismo. E é preciso também que nós tenhamos o equilíbrio adequado de bactérias, o equilíbrio certo dessas bactérias. E isso vai ajudar com que nós possamos ter um equilíbrio melhor do nosso organismo. Quais são os benefícios que as bactérias boas podem trazer para o nosso organismo? Uma das coisas que nós podemos citar é que ele melhora os sintomas digestivos indesejáveis. Aquelas famosas estufamentos do estômago, a má digestão, a azia e por aí vai. E quando essas bactérias boas estão na quantidade adequada, elas ajudam o nosso organismo também a melhorar a absorção dos alimentos e dos nutrientes. O sistema imunológico começa a melhorar, ele funciona de maneira melhor e tem uma resposta imune muito mais rápida. Então são essas vantagens que as bactérias boas podem trazer para o nosso organismo. Então é por isso que é importante que nós saibamos o que nós estamos comendo, a qualidade dos alimentos que nós estamos ingerindo. Então eu te convido a prestar mais atenção no que a gente está comendo, no que você está comendo. Um detalhe importante e até mesmo engraçado, o nosso organismo é povoado por bactérias, por muitas bactérias. Então o nosso organismo, na verdade, é um hospedeiro de bactérias. Mas apesar de sermos hospedeiros de bactérias, há vantagens em termos das bactérias boas no nosso organismo. O nosso organismo, no corpo humano, tem cerca de 100 trilhões de bactérias habitando nele. E essas bactérias que estão no nosso organismo, estão presentes lá, tem cerca de 500 espécies diferentes de bactérias dentro do nosso organismo. E para que essas bactérias tragam benefícios para o nosso organismo, para que elas sejam boas para o nosso organismo, é preciso que nós tenhamos um equilíbrio ideal, uma proporção ideal dessas bactérias no nosso organismo. Isso quer dizer que nós devemos ter no nosso organismo 85% de bactérias boas e 15% de bactérias ruins. E o que vai acontecer? As bactérias boas vão controlar o crescimento das ruins. E dessa forma vai trazer um certo equilíbrio para o nosso organismo. Então é importantíssimo sabermos o que estamos ingerindo. Uma coisa também que é muito interessante. O nosso organismo, o nosso sistema, o nosso organismo como um todo, ele é muito inteligente. Desde que quando ele foi concebido, ele tem essa inteligência. Mas que inteligência é essa que eu estou me referindo? Eu me referindo dos sinais que o organismo dá. Quando alguma coisa não vai bem, ele sinaliza de alguma forma. Por exemplo, quando nós estamos com dores de cabeça, pode ser que seja má digestão. Quando nós estamos dando febre, pode ser sinal de infecção. Então fique atento aos sinais que ele dá, que o nosso organismo dá. Ele sempre vai avisar de alguma forma que alguma coisa não está bem. E quando o organismo começa a desequilibrar e dar esses sinais, isso pode ser que essas bactérias, essa população de bactérias esteja desequilibrada. Então no cólon dos nossos intestinos, essas bactérias estão lá. E pode ser que tenha mais bactérias ruins do que boas. E quando esse desequilíbrio ocorre, ele também desequilibra o nosso organismo. Como esse desequilíbrio ocorre no nosso organismo? Tem alguns fatores que favorecem esse desequilíbrio. Um deles que eu quero mencionar aqui é o uso excessivo de antibióticos. É claro que os antibióticos são muito úteis. Só que ele tem a hora certa de usar, a quantidade certa de usar. E tem o seu lugar em qualquer tratamento. O que pode atrapalhar é o excesso no uso desses antibióticos. Por que eu falo isso? Quando nós usamos muitos antibióticos, o que pode acontecer? Os antibióticos vão matar tanto as bactérias boas como as bactérias ruins. Então, onde ocorrem os problemas. E ele vai dar sinais de que alguma coisa não está boa. A população de bactérias ruins, ela desequilibra o organismo e traz certas doenças. Como inflamações e doenças que são trazidas por fungos e bactérias. Então, se isso ocorre, ele desequilibra o nosso organismo. O consumo exagerado também de certos alimentos, como alimentos processados e pasteurizados. Eles podem também atrapalhar esse equilíbrio de bactérias boas no nosso organismo. O estresse também influencia de alguma forma a idade, o local onde a pessoa mora, a qualidade da água que nós consumimos. Então, são vários fatores que podem trazer esse desequilíbrio de bactérias no nosso organismo. A medida que nós vamos envelhecendo, a idade vai chegando, nós vamos crescendo, nós vamos envelhecendo, a tendência é que a população de bactérias boas, ela diminua. E como nós vamos fazer com que essas bactérias boas estejam na quantidade adequada? É na alimentação. O que nós consumimos, a água que nós bebemos, tudo isso vai influenciar nesse equilíbrio de bactérias. E quando isso não ocorre, quando esse desequilíbrio está instalado no nosso organismo, o revestimento intestinal fica comprometido. O que eu quero dizer com isso? Os nossos intestinos são impermeáveis. O que são impermeáveis? O que tem dentro dele não pode sair de dentro do seu interior, ele não pode sair. Então, ele segura, ele tem uma certa impermeabilidade. Agora, quando essa integridade intestinal fica comprometida, por exemplo, com o desequilíbrio das bactérias ruins no organismo, as paredes, o revestimento intestinal começa a ficar poroso, ele começa a ser permeável. Então, ele não consegue mais segurar o conteúdo que está dentro dos intestinos e começa a deixar ele vazar para o nosso organismo, onde começam as doenças. Então, é importante que nós tenhamos a saúde dos nossos intestinos em dia. Por isso que é importante. Algumas doenças, elas podem estar relacionadas a essa saúde, a essa integridade dos intestinos. Então, é importante que nós tenhamos essa preocupação de melhorar a integridade e a saúde dos nossos intestinos. Algumas doenças podem adivir por causa desse desequilíbrio, por causa dessa falta de integridade das paredes intestinais. Doenças como doença de Crohn, obesidade, fibromialgia, lúpus, inflamações, colite e etc. São várias doenças, mas eu citei só algumas, que são as mais comuns, que nós vemos por aí. E como nós vamos recuperar o equilíbrio dos nossos intestinos? É realmente preciso mudar o nosso estilo de vida. O que seria mudar o estilo de vida? É melhorar principalmente o que nós comemos, como nós nos alimentamos. Então, é importante que a gente consuma também alimentos fermentados, como o kefir, o psyllium, que é uma espécie de fibra, alimentos como azeitonas, picles, o nato, o missô e etc. São coisas que a gente pode usar, que são fermentadas e vão ajudar as bactérias boas a se proliferarem no colo do nosso intestino. É importante também que nós consumamos mais fibras prebióticas, que estão em alguns alimentos como o alho poró, a maçã, o alho, a cebola, as carceiras de caju, que muita gente gosta, a banana, a beterraba, o brócolis. O brócolis exerce uma grande influência na saúde dos intestinos. Então, é muito importante que a gente consuma o brócolis, principalmente. E outros alimentos também. Esses são os principais, que são os mais simples e que nós vemos no nosso dia a dia. Mas tem outros alimentos também. Evite consumir alimentos com glúten. O glúten, como eu falei em vídeos anteriores, o glúten chega a grudar nas paredes do intestino. Para sair é complicado. Ele compromete o intestino de várias maneiras. Então, evite alimentos com glúten, como, por exemplo, o nosso querido bolo, o pãozinho. São muitos alimentos. É difícil? É. Nós somos incentivados, desde a nossa infância, a consumir alimentos como o glúten, com muito glúten. Então, para a gente deixar de lado é complicado, mas não é impossível. À medida que nós vamos tirando o glúten da nossa vida, melhora até o nosso humor, até a questão do sono também melhora. Aumente as bactérias boas do seu organismo com alimentos fermentados. Como eu falei, consuma alimentos fermentados. Não consuma ou diminua bastante o consumo de alimentos com muito açúcar e os alimentos processados. Hoje em dia nós gostamos de muitas coisas. Por exemplo, o gostoso pudim, chocolate, bolo, torta e por aí vai. Que são alimentos que levam bastante açúcar. Alimentos processados. Que tem muito condimento, que tem muito conservante. Evite essas coisas. Os embutidos. São coisas que a gente pode evitar. Outro detalhe importante. Se livre dos problemas emocionais. Os problemas emocionais podem ser psicossomatizados. A gente não resolve aqueles problemas emocionais. Começam a aparecer os sintomas físicos. E isso pode prejudicar a nossa saúde também. Aí vai ser a saúde mental e a saúde física prejudicada. Então, se livre dos problemas emocionais. Procure resolver o mais rápido possível. É claro que cada pessoa enfrenta as questões emocionais de um jeito. Mas encontre um jeito de resolver o mais rápido possível. Não dê chance para o estresse. O estresse hoje é uma das maiores doenças que acomete o mundo. O mundo moderno. Ainda mais na situação que nós vivemos de covid, de pandemia. Os índices de estresse realmente devem estar lá em cima. Devem estar na estratosfera. Mas evite. Não dê chance para o estresse. Tente tirar o estresse da sua vida. O que ele faz? Ele reduz as rígidas intestinais. Ele diminui a oxigenação dos intestinos. Ele atrapalha a absorção dos nutrientes. E outros sintomas também que ele pode trazer para o nosso organismo. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Não dê chance para o estresse. Consumir também o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é muito importante. Ele ajuda principalmente com a constipação intestinal. Ele regula melhor o intestino. Aumente alimentos que consumam a digestão e os movimentos intestinais. Como por exemplo uma fruta que é muito barata. O mamão. O detalhe que nós temos que consumir. O mamão é com a polpa do mamão junto com a semente. É estranho? É. Mas o ideal é se a gente comer mamão com a semente. E se o seu achar que é muito esquisito. Pegue o mamão e bata junto com a semente. E tome como se fosse um suco ou uma vitamina. Também pode ser feito dessa forma. E consumir água de boa qualidade. Água de boa qualidade com pH bom. Água que seja pelo menos alcalina. E tudo isso vai melhorar a nossa saúde. É claro que cada um tem a sua realidade. Cada um tem os seus problemas. E tem as suas preocupações. Mas é importante que a gente tenha esse semente. Para que o nosso corpo fique mais equilibrado. E o pH dele seja em torno de 7%. Então tudo vai ficar mais fácil. A digestão. O sistema imune. Muitas coisas que podem melhorar. Então fique atento. Para que você possa melhorar a sua própria saúde. Eu quero te agradecer por estar conosco aqui até esse momento. Eu agradeço a sua participação. E agradeço que tenha se interessado pelo nosso conteúdo. Mas eu ainda peço que nos siga nas redes sociais. E também no nosso site. O link está logo aqui abaixo. Fique à vontade para nos encontrar no site e nas redes sociais. Agradeço demais a sua participação. Gratidão pela sua companhia. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. E fique com Deus.